O que é isso? 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 Não, 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 não. Como estava? Como estávamos? 元 av, um... O que é isso? 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 Eu não sei nada que eu sou, eu não sei o que eu sou. Eu sei o que você quer dizer. É, você quer dizer, você sentiu que e eui meu pai vou. Eu disse que é de fazer uma como, muito me a decora. Eu tenho gratificante, mas não me a pedir. Eu sei que você não sabia que o homem tinha feito um boi. Epa Gost objectiva é o nome. Ea ver apparently pode ver se eleva para o país queży. Então, se rendisse a coisa dele, olheiro frio, olha r gente não, a gente infectious. O cara aqui está tudo bem? Olha só心res, euorei. Muito obrigado gente, a gente cria aqui, muito mais porque pareceu. Eu nunca oi pra você irá a tocar aqui, não pode sair aqui também. Obrigado, eu vou te dizer! A gente está olhando para mim, que eu não sei, não sei o que a gente vai ajudar. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.